Música É com grande alegria que estamos gravando o programa número 1000 do programa Rio Grande Rural e também comemorando os 20 anos desse programa levado pela Emater às famílias rurais do Rio Grande do Sul e do Brasil. Nesse momento temos muito a comemorar, são 20 anos de muitos resultados e também aproveitar para agradecer aos parceiros, aos colegas da Emater, a todo o pessoal da comunicação que fez esse programa ao longo desses 20 anos e principalmente aos agricultores e agricultoras que constroem o desenvolvimento rural do Rio Grande do Sul e que são a razão de ser do trabalho da Emater no nosso estado. As discussões sobre silvicultura como alternativa de renda para produtores em Caçapava do Sul já acontecem há muito tempo. Um projeto que teve início em 2006 com a assistência técnica da Emater permitiu que muitos produtores desenvolvessem na propriedade o plantio de eucalipto. Veja na reportagem. Em 2006, o programa Rio Grande Rural fez uma reportagem em Caçapava do Sul sobre silvicultura, porque no município havia sido implantado um trabalho envolvendo o plantio de eucaliptos que seriam destinados para a produção de celulose e papel. O programa era chamado Poupança Florestal e gerou um retorno econômico para diversos produtores do município. Seu Paulo Zago foi um deles e depois de 11 anos de muito trabalho, conta para a gente essa história. Poupança Florestal começou por intermédio da Emater, juntamente com a Votorantim. Aí foi convocado os pecuaristas de Caçapava e eu fui um deles. Aí proporcionaram cursos para nós lá no CETAC, em Canguçu. Voltamos, eles forneceram as mudas, a tecnologia e a partir dali depois nós começamos o plantio aqui. Inclusive até houve uma seca, tivemos que aguar as primeiras 10 hectares de floresta. E depois conseguimos milho também, que a Votorantim conseguiu para nós, que doou a semente. Aí plantei, colhi uma coleta boa também, que aí choveu. E os valores, não me lembro quanto que foi vendido, mas deu bem para tirar um dinheirinho bom. E aí teve a sequência, digamos assim, que a plantação de eucalipto foi cuidada. E a Emater sempre participando ativamente, dando assistência para mim, como para os outros produtores também. E está aí os resultados hoje. Hoje está aí o fruto que nós tivemos aí com as colhetas, boas colhetas. Mas acho que todos os produtores em Caçapaga cuidaram bem das colhetas, todos ganharam dinheiro. Eu fui um deles que ganhei. Comprei carro, comprei trator para ajudar na limpeza de campo. Fiz mangueira, brete, balanças, que nada eu tinha. E consequentemente entrei na biodiversidade também, por intermédio da Emater. E hoje estou tranquilo. Está colhendo os frutos? Colhendo os frutos que foram plantados há 10 anos atrás. 10 anos atrás. Os lucros do projeto superaram as expectativas, o que permitiu ao produtor diversificar a sua matriz produtiva. E também obter um rendimento de 140 mil reais só na primeira colheta. A gente que acompanha a propriedade dele aqui desde 2005, era uma propriedade que estava subutilizada como propriedade. O produtor não tinha aquela empolgação que ele tem hoje. E isso é reflexo do resultado do produtor ter acreditado no programa, ter acreditado na proposta da Emater, de investir em uma atividade que na época era inédita aqui para a região. Esperou esse tempo. Paralelamente a isso, com o acompanhamento dos nossos técnicos da Emater aqui no local, começou a melhorar, investir na pecuária. E esse investimento que ele fez na pecuária nos últimos tempos, que possibilitou ele melhorar bastante o rendimento da pecuária, já vem do retorno econômico da primeira colheita da floresta. Então aqui nós fizemos duas florestas de 10 hectares, uma que já foi colhida há dois anos, que ele já recebeu o dinheiro. E esse dinheiro ele já aplicou, comprou uma caminhonete, comprou um carro, comprou um trator que viabilizou ele roçar os campos que estavam muito sujos aqui. Viabilizou ele investir na infraestrutura de balança, de tronco, de brete, de mangueira, que possibilita ele ter uma pecuária diferenciada. Hoje já é resultado de um trabalho que nós iniciamos com a silvicultura e com os resultados econômicos que ele já recebeu desses primeiros 10 hectares que foram colhidos. Há 11 anos atrás fizemos uma matéria nesse mesmo local, onde as árvores estavam na altura de uma pessoa, mais ou menos, e hoje a gente vê aqui eucalipso chegando a 40 metros de altura, e com essa formidável produção de madeira e esse resultado econômico garantido pela parceria que o produtor fez com a empresa. A silvicultura divide opiniões. Por isso, as florestas foram projetadas em total acordo com o solo e com o meio ambiente. Nós temos uma proposta agora, feita pela empresa, junto com a Emater, daqueles produtores que quiserem continuar na atividade. Mesmo não havendo a continuidade do programa de propósito florestal, há produtores que gostaram da atividade de silvicultura e querem permanecer na atividade. Então nós, como a Emater, vamos assessorar o produtor no licenciamento ambiental, na renovação das licenças ambientais. Todas as áreas são licenciadas na FEPAM. E também vamos dar informações técnicas para o produtor de como conduzir melhor a floresta, na desbrota, no manejo, para ter uma boa produção de madeira satisfatória como obteve nessa primeira produção. A assistência dos técnicos possibilitou ao produtor capitalizar a propriedade e investir na principal atividade econômica da família, a pecuária. Iniciamos em 2014 com o programa RS Biodiversidade. Então foi um programa exclusivo para esse pecuarista familiar, visando preservar a questão de campo nativo. Então nós começamos com um sistema de pastoreio rotativo. A propriedade dele era considerada dentro da média do estado, com alguns índices produtivos relativamente baixos. Então com um custo muito baixo, nós conseguimos alterar um pouco esse sistema produtivo dele. Nós tivemos também na questão da ovinocultura, que todo produtor na região tem dificuldade por questão de abjeato, e ele foi um produtor que pensou na possibilidade de abandonar ovinocultura. Surgiu uma outra alternativa, que seria concentrar esses animais mais perto da casa dele. Então foi feito outro sistema de pastoreio rotativo, que proporcionasse os animais ficarem mais concentrados. E nós conseguimos fazer também a Micronage, que é um outro convênio em matéria, a Arco, que proporcionou para esse produtor, o pecuarista familiar, ter acesso a essa análise da lã. Então ele tem um laudo com cada animal identificado, identificação individual de cada matriz dele, dizendo qual a qualidade da lã daquela ovelha. Então além de ele ter uma alternativa para a seleção das matrizes dele, ele tem também um documento que mostra a lã que ele está vendendo. O litoral norte gaúcho oferece muito mais do que praias para curtir a estação mais quente do ano. Mambituba oferece trilhas ecológicas e uma gastronomia especial. E a equipe do Rio Grande Rural acompanhou o dia em que os próprios moradores foram turistas por um dia e conheceram as belezas naturais e os estabelecimentos turísticos da região. Contemplar, preservar, interagir com a natureza é uma das principais atrações da cidade dos vales e das cascatas no litoral norte gaúcho, divisa com Santa Catarina. Situada a cerca de 50 quilômetros de torres e 200 da capital gaúcha, Mambituba apresenta, além das belezas naturais, atrações históricas e culturais de uma região tipicamente rural. Todos esses ingredientes compõem um roteiro turístico para um público diferenciado, consciente em relação às questões ambientais, que busca alternativas ao trivial. Localizada próximo ao Parque Nacional Aparados da Serra, aos pés do Cânion Itaibézinho, o destino atrai turistas de diversos estados e, muitas vezes, de fora do país. Pensando em qualificar o atendimento e informações aos visitantes, Prefeitura e Ematera Ascar promoveram um passeio para que os próprios moradores conhecessem o potencial turístico da cidade e região. E os lugares que a gente foi, tu conhecia algum? Então, não. Alguns eu já conhecia, aqui eu não conhecia ainda. Mas é bem legal, bem bonito mesmo. Não tinha muita experiência, mas gostei muito. Tudo que a gente fez, a trilha, conheci lugares muito lindos que eu não conhecia. Temos relatos de turistas que chegam no dia a dia procurando por nossas pousadas, nossos atrativos, enfim. E, às vezes, as pessoas não estão preparadas para responder. Então, daí surgiu essa necessidade e o dia de hoje a gente tirou para isso. Para que as pessoas conheçam e, assim, conhecendo, possam divulgar, recomendar e, assim, promover o turismo no nosso município. Fomentar o turismo, na verdade. É uma necessidade básica que o comércio local e as lideranças também conheçam, né, nossos estabelecimentos ligados ao turismo e também nossos atrativos. Aproximar também o poder público da comunidade, enfim. E turismo não se faz também de uma maneira isolada. Então, a comunidade, a sociedade, ela tem que participar. Ela precisa participar, precisa se inserir no meio do turismo. Eu achei bem legal que, assim, os comerciantes sabem onde tem os seus pontos, chega alguém para perguntar, a gente já sabe a referência onde indicar. É uma forma de que todos os comerciantes que estão aqui, quem veio, né, os empresários, eles vão ter uma visão mais ampla dos pontos turísticos do município, o que está sendo desenvolvido para eles poderem passar, né, porque nos locais de trabalho deles, nos estabelecimentos, vai estar passando, chegando gente, eles vão poder ajudar. É, a gente como um membro também do Conselho de Turismo, né, e trabalhando o desenvolvimento de turismo no município, nas propriedades, como foi notado que a gente tinha um problema de localização, porque as pousadas são no meio rural, o acesso no meio rural é complicado, então o pessoal do comércio não sabia informar para os turistas quando pedir informação onde ficavam os locais. E a ideia foi, né, de poder construir um passeio que passasse por todos os roteiros rurais, né, no qual a gente também faz o atendimento na questão do turismo rural, entre outras coisas, né. E depois de quase 20 quilômetros de estrada de chão batido, a primeira parada é num local de total conexão com a natureza, a Cascata dos Borges. E agora só falta meia hora de caminhada no meio do mato para o tão esperado banho de cachoeira. É que eu, desde criança, eu vivi dentro d'água, né, então eu gosto muito dela, a hora que eu vejo o rio, eu estou dentro d'água, mesmo que a minha, sendo mais velha, né, mas eu adoro água, difícil ficar sem entrar dentro d'água. As 11 horas de passeio foram intercaladas entre sol e três pancadas de chuva de verão, que não impediram o roteiro, muito menos tiraram a empolgação do grupo. Não tem importância, eu estou lá. É mar, é água, é tudo. Quando tem rio, eu estou dentro. Não tem tempo ruim? Não. Hoje foi a prova disso? Veio, está no sangue já, desde pequena. Eu gosto disso. Depois da trilha e banho de cachoeira, o grupo desfrutou da gastronomia e história local, no café com mistura e no museu da Estância. Os turistas locais também conheceram a Gruta de Nossa Senhora Aparecida, momento em que a chuva forte impossibilitou a gravação de imagens. Em seguida, os visitantes puderam apreciar a vista para Torres, no mirante da pousada Belvedere. O passeio terminou com um delicioso café na pousada Refúgio do Campanário. Foi ótimo, um dia muito aproveitoso. Eu achei muito aproveitado esse dia todo. E também, local que a gente almoçou, tudo muito agradável, muito bom. Então, eu dou uma nota 10. Proporciona para o pessoal do comércio que conheça mais sobre o turismo local, turismo rural, para poder divulgar também. E divulgando com aquela emoção. Ele foi na cachoeira, tomou o banho, viu a cachoeira, foi no café com mistura, provou do café rural, sentiu que aquele café é também, de fato, o café com retrato, a realidade rural do município. E ele vai poder falar com propriedade para o turista melhor sobre como chegar até o local. Hoje eu tive essa experiência que eu gosto muito. Para mim, as coisas do meio ambiente, essas coisas, eu amo a natureza. Então, hoje eu tive mais ainda essa experiência para passar, com certeza. Dizer que é muito bom, muito aproveitado. E também, como o Cícero nos indicou, também dá informações. Eu tive essa experiência que, com certeza, vou conseguir passar. É um dia que as pessoas aproveitaram para conhecer, conhecer o nosso município. E muitas pessoas não tiveram ainda essa oportunidade anteriormente. Então, o dia foi específico para isso. Eu considero que foi um sucesso. Quase todas as pessoas convidadas acabaram participando, só não participou mesmo quem não podia. Eu considero, assim, uma ação que deu certo. É a primeira grande ação de 2018 e depois dessa vem mais. E no decorrer disso também me surgiu uma ideia, que na verdade já tinha, se tinha, de fazer um trabalho com os alunos da escola. Trazer os alunos também nos pontos turísticos. Não quer dizer que tenha que levar todos eles num dia só como hoje, né? Mas dividir por turmas e fazer esse mesmo trabalho, que automaticamente eles também vão ajudar a divulgar os pontos turísticos do município. Incentivar eles, de repente, lá na propriedade deles, eles organizarem também um ponto de recebimento de turistas. Porque a preocupação maior do pessoal do município é que tudo é investimento, é gasto, é tudo investimento caro para poder transformar a propriedade. E não é, né? Às vezes é uma coisa simples. E tudo isso ia ajudar eles a divulgar, né? Quem ganha com isso é a sociedade em geral, o turismo como um todo, o visitante, né? Que vai ter também mais condições no momento que visita o nosso município. Todos ganham. Turismo é assim, se faz com parceria. E depois do intervalo tem a nossa receita da semana. E dessa vez com um convidado especial, que por muitos anos fez a história do Rio Grande Rural.